Fala pessoal, beleza? E continuando aqui naquele mesmo segmento, né? Pra quem quer parar de fumar, pare de fumar em apenas 7 dias, tá? Eu vou estar deixando aqui o link aonde você vai estar comprando os produtos que vai induzir você a parar de fumar, tá? Você que tem interesse em conhecer, você que quer conhecer um pouco mais, tem os links aqui pra você adquirir o produto. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, dê uma olhadinha, sendo bom pra você, volta aqui e comenta no vídeo.